Música Eu representei o Brasil na reunião que foi organizada pelo presidente Obama em relação ao compartilhamento das responsabilidades pelos refugiados. É uma reunião importante com uma grande presença de vários países. Isso é importante colocar porque tanto da Europa quanto da Ásia e das Américas uma presença importante para fixar alguns pontos, alguns compromissos em relação aos refugiados. É importante destacar que eu diria que a maioria, se não todos os pontos onde houve a fixação de compromisso por parte dos países, são pontos que o Brasil já adota. Então, eu fico com o exemplo aqui de quem colocou o maior número de compromissos, que foi o México, sete compromissos. São compromissos importantes, compromissos da não criminalização, ingressos dos refugiados, isso é muito importante, o presidente Michel Temer ontem já teve oportunidade de se referir a isso. O compromisso de não devolução dos refugiados, outra questão importantíssima, a possibilidade de livre acesso, livre locomoção no território nacional que o refugiado escolher, isso não foi um compromisso, e não é um compromisso de todos os países, alguns sim, e o Brasil já adota isso, o refugiado quando vem ao Brasil, ele não fica restrito a determinado local, ele pode se locomover livremente no território nacional, acesso à saúde, acesso à educação. Então, vários pontos importantes, para que, eu diria, num resumo, para que o refugiado, ao procurar determinado país, e ao ser incorporado a esse país, ele tenha os mesmos direitos e garantias do nacional. Isso é muito importante para que se faça só, não se faça só uma inclusão quantitativa. É importante para que se faça uma inclusão qualitativa, para que esse refugiado, a família do refugiado, tenha realmente uma nova vida, quando ele saindo do seu país, por algum motivo, ele procura liberdade, ele procura segurança, ele procura o resgate da sua dignidade. Não, veja, o evento não era só para chefes de Estado, havia vários chefes de Estado e vários ministros, não só de relações exteriores, como também ministros da Justiça, ou equivalente. Há alguns países que eles têm uma quantidade maior de refugiados, então já há um ministério, uma secretaria específica. E aqueles países que foram representados pelos chefes de Estado, eles tiveram a palavra. Aqueles países, como o Brasil, onde já há previsão da minha participação, nós acompanhamos. Mas o compromisso do Brasil é um compromisso com a segurança, com a questão importante da inclusão, com o resgate da dignidade dos refugiados. Não há nenhum dos tópicos que foi colocado por vários chefes de Estado que o Brasil já não adota. E o importante também, aqui eu faço questão de destacar, como já fiz anteriormente, que o presidente do México também fez questão de afirmar, fez questão de colocar, que o México, de anos para cá, teve um aumento de 238% dos refugiados, chegando a 400 mil refugiados, sendo que a maior parte desses refugiados vem das questões climáticas da América Latina e questões do crime organizado. Porque o México, assim como o Brasil, toda a América Latina e os países do Caribe, na reunião Cartagena mais 30, adotaram uma definição maior, mais ampla de refugiados. E hoje o presidente do México fez questão também de salientar isso. Por que o presidente não participou, sendo que o tema tem sido tratado por ele, com tanta importância nos discursos? Essa é uma questão de agenda, vários compromissos. Então, foi solicitado que eu representasse o governo brasileiro, até porque, no âmbito do governo brasileiro, é o Ministério da Justiça que trata da questão da inclusão dos refugiados. E o Brasil, como eu já salientei, o Brasil, ele reiterou os seus compromissos, ele não precisou fazer novos compromissos, porque o Brasil já vem aplicando todos esses compromissos que alguns países passaram ou passarão a adotar a partir de agora. Ministro, ontem o senhor passou o que nos trazemos, o senhor falou que tem 2.300 sírios que são, que tem o refúgio no país, e o senhor falou que também é uma previsão para ter mais refúgios em 2017, 2018, se eu não me engano, foi isso? Exato. E quais são esses números meus, só para a gente? A previsão, e essa previsão se dá de uma forma aritmética. Nós pegamos nos últimos meses, analisamos o número de pedidos de refúgio de pessoas com nacionalidade síria, e nós projetamos para o futuro. Então, até final de 2017, se não houver um incremento nos pedidos, nós devemos chegar em torno de 5 mil refugiados sírios. Ministro, com o fim do governo Dilma, houve o início de uma negociação entre Brasil e União Europeia, como se tornou o ministro Aragão, que previa o apolimento de um grande número de refugiados sírios no Brasil. Eu tive a informação de que essa negociação tinha sido suspensa por lá dentro do senhor. O senhor pode falar sobre isso? Não, não é... Na verdade, na verdade, são duas inverdades. Primeiro, não houve nenhum início de negociação do governo anterior. Houve uma declaração num jornal, numa entrevista, o ex-ministro Aragão, ele declarou que gostaria de receber 100 mil, eu lembro até o número, 100 mil refugiados sírios, e declarou isso. Não houve nenhum contato com a União Europeia, não houve nenhuma reunião, não houve nenhuma troca de ofícios, foi uma declaração, um voluntarismo sem nenhuma relação bilateral. Nós, no Brasil, nós não temos nenhum problema com quantitativos. Isso é muito importante se colocar, porque o Brasil não limita quantidades. Isso é outra diferença do Brasil em relação a vários países, inclusive em relação às propostas que foram feitas hoje. As propostas falavam um número X, um número Y. O Brasil não limita, não importa a nacionalidade. Se o pedido for feito dentro das características que a lei autoriza, não importa se são mil, dois mil, dez mil ou cem mil. Então, é quando foi perguntado aqui qual a projeção, a projeção pelo ritmo que vem ocorrendo é de cinco mil. Agora, pode ocorrer que venham dez mil? Pode. Então, o Brasil não limita, porque o Brasil não indefere. O Brasil não devolve refugiados. Nós fazemos uma projeção sempre com vistas aritméticas para trás. Os últimos doze meses, se seguir, isso dará isso. Agora, o Brasil, e isso já desde a convenção de Cartagena, mais 30, isso foi colocado de forma bem enfática, o Brasil não recusa refugiados que estejam nas características adotadas pelos tratados internacionais. Então, nós podemos ter cinco mil, podemos ter dez mil, podemos ter cem mil. Agora, precisa ver qual é o número dos pedidos. O Brasil, como eu disse, trabalha, e o governo do presidente Michel Temer vai intensificar isso, trabalha não só na inclusão quantitativa, nós trabalhamos na inclusão qualitativa. Saúde, pleno acesso à saúde, pleno acesso à educação, das crianças em idade de educação, ao emprego. O país é um dos poucos países, o Brasil é um dos poucos países do mundo que a entrada do refugiado e a comunicação, mesmo antes do deferimento final do pedido, ele já pode trabalhar, até para que ele já passe a se incluir na sociedade. Então, nós vamos trabalhar nisso. Já temos, para os próximos doze meses, esse semestre, o primeiro semestre do ano que vem, destinados R$ 2,4 milhões, para que a Secretaria Nacional de Justiça faça um chamamento público de entidades na área social, de assistência social para refugiados. Nós vamos realizar, pela primeira vez, um aporte de R$ 500 mil para reassentamento. Até agora, todos os reassentamentos e refugiados feitos pelo governo brasileiro eram feitos com dinheiro da ONU. A partir de agora, nós estamos destinando R$ 500 mil para esse segundo semestre de 2016 e mais R$ 500 mil para o ano que vem. E à medida em que isso for aumentando, os pedidos forem aumentando, se forem aumentando, nós vamos reanalisando. Nós acompanhamos a medida de tornar o Caixa 2 uma prática legal do crime, mas que anixaria os casos ocorridos no passado. O que o seu governo tem a dizer sobre isso, sobre essa medida? Eu não acompanhei do Brasil, eu vi pela imprensa. O que nós temos a dizer é que, o que desde dia 12 de maio nós afirmamos, o governo do presidente Michel Temer, o Ministério da Justiça e, por parte do Ministério da Justiça, a Polícia Federal, ela não dará descanso ao combate à corrupção. Então, o que nós apoiamos, dentre as várias medidas, e isso eu tive a oportunidade de falar em público quando houve o evento Brasil-Itália na Procuradoria-Geral da República, a questão de uns dois meses atrás, o que nós apoiamos, uma das medidas que nós apoiamos dentro das dez medidas, é uma criminalização mais forte do Caixa 2. O que não significa, obviamente, que isso gere impunidade em relação aos crimes anteriores, até porque a lei mais grave, ela não pode retroagir, mas a lei que era menos grave, ou a lei que, por hora, é menos grave, ela tem uma ultratividade, ela continua sendo aplicada para os casos anteriores. É isso que nós defendemos. Isso houve, no começo do ano, uma reunião na ONU, depois de muitos anos, uma reunião voltada para o tema das drogas, em que muitos países propuseram uma nova visão em relação ao tema, o fim da guerra às drogas, o fim da criminalização, e apontaram para posturas de países como Uruguai, Estados Unidos, que vêm tendo uma posição mais flexível em relação a esse tema. Qual a sua posição em relação à questão das drogas, o Brasil cogita para adotar uma posição mais flexível? Veja, não há consenso nem na ONU, nem nos países que adotaram ou uma posição mais dura, ou uma posição mais flexível, basta ver o próprio Estados Unidos. Na verdade, alguns estados, e aqui é possível, porque a legislação é estadual, alguns estados adotaram posturas em relação a algumas drogas também, adotaram posturas mais leves. O Brasil, é bom que se diga, o Brasil já há muito tempo adotou uma postura diferenciada em relação à questão mais de guerra às drogas, à doutrina histórica norte-americana. Porque, no Brasil, o usuário de droga, ele não pode, em hipótese alguma, ter uma pena privativa de liberdade. O usuário de droga, ele tem um termo circunstanciado, o juiz é o máximo que pode determinar, que ele assista a palestras, ou que ele tenha um tratamento, se ele concordar. Então, não há pena privativa de liberdade. A pena privativa de liberdade, ela ficou direcionada ao traficante. E o próprio Supremo Tribunal Federal, uma posição a qual eu concordo, já havia me manifestado anteriormente, no próprio Supremo Tribunal Federal, antes da decisão de junho, o Supremo Tribunal Federal, agora, ele tirou também o caráter de crime hediondo do chamado tráfico privilegiado. É o tráfico privilegiado, o tráfico de pequena. É a quantidade que, geralmente, a pessoa está realizando o tráfico é para que possa manter o seu vício. Ou algum familiar. Ocorre muito com mulheres, acabam sendo presas porque vão levar droga na penitenciária para o seu marido, para o seu companheiro, para o seu filho. Não é algo que tem um caráter de lucro. E vinha sendo tratado da mesma forma que o traficante, mesmo que a criminalidade é organizada. Então, nós temos três gradações já em relação a isso. Obviamente, é uma discussão importantíssima, não só do ponto de vista da gradação de condutas. E o usuário, antes de tudo, deve ser tratado para algumas drogas. Ele deve ser tratado como uma questão de saúde pública. É uma outra grande discussão, porque nenhum país do mundo conseguiu até agora definir quais seriam as drogas dentre as drogas mais conhecidas que seriam, por parte deles, Holanda, que foi e voltou, Uruguai. Quais as drogas que poderiam ou não ser liberadas. Mas nós temos que focar, e isso é muito importante, nós temos que focar o combate ao crime organizado. Porque as drogas, o tráfico internacional não é só tráfico de drogas, é tráfico de drogas, é tráfico de armas, e com todos os crimes decorrentes disso, principalmente os homicídios. Então, é importante uma discussão, mas uma discussão serena, uma discussão sem hipocrisia, porque o traficante, a criminalidade organizada, o traficante não é um vendedor comum, ele é um criminoso, ele é um bandido, ele mata, ele acaba entrando sempre em conflito com as gangues concorrentes, então ele pratica muitos homicídios, pratica roubo, pratica tráfico de pessoas, pratica tráfico de armas, então nós não podemos também romantizar a posição do traficante. Ok? Obrigado. O Ministério do Moro acabou de aceitar a acusação do Lula e transforma ele em real a partir de agora, o que o seu governo pode falar sobre isso? Nada, na verdade, é isso, a denúncia oferecida, foi uma denúncia oferecida pelo Ministério Público, que tem total autonomia para decidir se oferece a denúncia ou promove o arquivamento, não há nenhuma ingerência do Poder Executivo em relação ao Ministério Público, e da mesma forma o Poder Judiciário. O juiz, seja o juiz Sérgio Moro, seja qualquer dos juízes no Brasil, tem total autonomia e independência para receber uma denúncia, tocar o processo, a instrução processual, ou mesmo para rejeitar. O que nós podemos ver hoje foi que o juiz Sérgio Moro entendeu que há autoria, indícios de autoria e prova da materialidade, que são os dois elementos para que se receba uma denúncia. E, a partir de agora, como a Constituição garante a todas as pessoas o devido processo legal, contraditório, ampla defesa, e o Poder Judiciário é que vai dar a última palavra. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto